Roger Guedes avalia desempenho do Corinthians e revela ajuda para Luxemburgo. Roger Guedes avalia desempenho do Corinthians e revela ajuda para Luxemburgo. No fim da tarde deste sábado, o Corinthians garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil ao bater o América Mineiro nos pênaltis. Após a classificação, Roger Guedes avaliou o desempenho da equipe e revelou para Luxemburgo no decorrer da partida. Inicialmente, o Camisa 10 destacou que o Timon poderia ter avançado ainda no tempo normal, já que segundo o atacante, o time fez um grande jogo. Além disso, Guedes disse que a forma da classificação estava escrita. Acho que fizemos um grande jogo. Poderíamos ter passado no tempo normal. Tivemos desatenções nos gols e tivemos mais chances claras que eles de fazer mais gols. Mas era para ser assim, estava escrito assim e graças a Deus passamos, disse o Camisa 10 na zona mista realizada após o jogo. Além da avaliação geral da equipe, Roger Guedes revelou um momento de auxiliar técnico que teve durante o confronto. O atacante revelou que depois do primeiro gol sofrido, ele conversou com Luxemburgo para mudar o posicionamento de Renato Augusto e Rojas. O treinador atendeu o pedido do Camisa 10 e o Corinthians conseguiu chegar ao terceiro gol. Antes de tomar o primeiro gol, estava 2 a 0. Aí ele muda a formação para ficar no 4. 4-2, se não me engano. Coloca o Renato e o Moscardo por dentro e o Rojas na ponta esquerda. Quando tomamos o gol, falei para continuar a mesma coisa, que é melhor o Renato pelo lado e o Rojas por dentro, porque ele vai achar mais passe para a gente, porque ele estava bem na partida. Entendi que era para segurar o resultado. Mas como tomamos o gol, falei para deixar o Renato aberto, que ia ajudar ele a marcar. Foi só isso, ele entendeu, mudamos rapidamente e conseguimos achar o gol, revelou Guedes. O jogador também falou e elogiou a formação utilizada por Vanderlei Luxemburgo durante a partida. Guedes elogiou a entrada de Rojas no time e disse que a presença do paraguaio dá força para que ele ajude Yuri a pressionar a saída de bola do adversário. Já brinquei com ele que gosto de ficar muito com a bola. Pedia direto para ele para jogar no losango, porque o Renato ajuda a voltar ali pelo lado, eu volto uma e ele volta outra. Acho que a formação está boa, ainda mais com o Rojas chegando por trás no meio de campo e eu consigo fazer a pressão com o Yuri lá na frente para ele não ficar muito sozinho. Acho que encaixamos bem o time e com a entrada do Rojas deu muito certo, finalizou Guedes. Além da classificação, o sábado foi ainda mais especial para Roger Guedes. Isso porque o Camisa 10 balançou as redes mais uma vez em Itaquera e assumiu, ao lado de Jô, a artilharia histórica da Neoquímica Arena.